Eu gosto dos cachorros que andam por aí Vem a água da chuva e lá vem pra sorrir Aí tá bom pra viver, tem pra viver Eu gosto dos cachorros que mais do que você Lá vem aquele sarmento, ele é tão fedorento Mas o que eu te digo, é meu melhor amigo Ele não tem sete vidas, mas vive uma feliz Ele não guarda rancor, ele distribui o amor Vamos, 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 amigos Tchau